Eles estão em quase todos os lugares, não é difícil andar por Goiânia e encontrar uma viatura da Polícia Militar com policiais preparados para situações mais perigosas. É, mas quem cruza com uma viatura da Polícia Militar nas ruas nem imagina. Mas esses homens e mulheres da PM estão muito preparados até para situações bem diferentes, aquelas que fogem do dia a dia de um policial. E a prova disso são alguns casos onde PMs ajudaram mulheres que estavam em trabalho de parto. Em Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, um outro policial salvou a vida de um bebê que estava engasgado. A família estava a caminho de uma UPA quando encontrou os policiais e pediu socorro. O caso mais recente, uma mulher que também estava em trabalho de parto dentro de um carro na Vila Rosa, em Aparecida, recebeu ajuda de policiais. No residencial Colina Azul, em Aparecida, de Goiânia, dois policiais ajudaram uma adolescente de apenas 15 anos que sentia fortes contrações dentro do banheiro da casa. A aluna soldado, Jéssica Moreira, foi uma das que ajudou a fazer o parto. Jéssica está apenas nove meses na PM de Goiás e disse que sempre sonhou ser uma policial, mas nunca imaginou enfrentar uma situação como essa. Pegar um tipo de ocorrência dessa é muito gratificante. Eu fui mãe agora recentemente e sei o quão emocionante foi essa ocorrência e eu passarei por tudo novamente. Mesmo com o susto da situação, Jéssica e o policial, companheiro dela, agiram com toda tranquilidade e ficaram satisfeitos em poder ajudar a salvar duas vidas. Uma coisa gratificante e você quando é para ajudar uma vida, ajudar uma pessoa, você não pensa, você só age. Na PM, todos os policiais recebem treinamento para essas situações. O curso de atendimento de primeiros socorros é dado pelos bombeiros. É muito importante todos terem um pouco de conhecimento de atendimento de primeiros socorros, até para conseguir ajudar até que o corpo de bombeiros chegue no local. O subcomandante da academia da PM diz que esse tipo de ação dos policiais mostra que o papel da PM vai bem além do que muita gente imagina. Essa participação engrandece não só a instituição como a pessoa. Todos os policiais militares que se envolvem nesse tipo de ocorrência têm uma satisfação pessoal enorme, tendo em vista o resultado positivo. Salvar vidas é algo imensurável no que tange à questão da valoração pessoal e profissional. Desde os primeiros dias na academia da Polícia Militar, o aluno já tem contato com todos os procedimentos de primeiros socorros. Sempre essas instruções são ministradas pelo corpo de bombeiro. Uma instituição que de forma ímpar vem desempenhando esse papel no intuito de nos preparar para esse atendimento emergencial.